A pantera tá quieta, a pantera tá quieta, aí você vai lá e dá um tapa, dá um tapa na pantera, mano, caiu um raio. Então hoje eu tô aqui de profeta do apocalipse, hoje de profeta do apocalipse. E ó, você vê, esse vulcão, ilhas canárias, né, o bicho tá pegando lá, o bicho tá pegando. E realmente um tsunami pode acontecer, realmente. Tá anunciado já. Olha, a Europa já tá se ferrando lá, por causa da fumaça, que tão indo tudo pra Europa. Daqui a pouco vai parar os aeroportos, porque o vulcão na Islândia também entrou em erupção. O Popocatépeo lá na... Mano, André, Popocatépeo, a pantera tá quieta, a pantera tá quieta. Aí você vai lá e dá um tapa, dá um tapa na pantera, mano, caiu um raio. Come do vulcão. E ele, depois, ele espirra pra explodir. Aí você pega uma agulhinha e fala assim, ó. Olha, o bagulho explode. E o Etna, lá na Sicília. O bagulho tá sacudindo. Os Estados Unidos pegando fogo. O bicho tá pegando, cara. Meteoro. Meteoro tão cada... Os meteoros tão chegando cada vez mais perto. E por que que isso tá acontecendo, né? Tenho 40 anos, já vivi quase meio século já. E não era assim. Ah, pode falar que não tinha tanta câmera. Não, peraí, cara. Não era assim, não. É o prenúncio da inversão do campo magnético da Terra. Não era assim, não era assim, não era assim. Não era assim, não era assim. Obrigado.